A criatividade não escolhe lugares. Em qualquer momento, temos sempre aquele impulso criativo, aquela ideia que nos inspira e dá vontade de criar. E é essa a grande vantagem dos dispositivos móveis, dos telemóveis, dos tablets, é que em qualquer local podemos expressar nossas ideias. Por isso, neste segundo módulo do MOOC, Hour of Code, desafiamos-vos a estimular a criatividade dos vossos alunos com a programação, usando apenas telemóveis. Criatividade em qualquer local, até mesmo na praia.